Olá, tudo bom? Bom, me chamo Luciana, tenho 9 anos de idade e esse é o meu primeiro vídeo no canal ó, não percebi muito esse barulho é porque o vizinho está fazendo obra, né? Bom, eu vim aqui mostrar eu tô aqui no meu quarto e eu tô muito ansiosa, né? pra gravar o meu primeiro vídeo no caso, eu já estou gravando e eu vou mostrar aqui alguns tipos da minha slime se você já gosta de tipos de slime ou de slime, como eu eu amo, então já deixa o seu like se inscreva aqui embaixo no canal no botãozinho vermelho gente, aperte o botãozinho da notificação e eu tenho um celular, né? que é esse que está gravando e depois eu vou ter um Instagram né? que eu ainda não tenho e aí minha mãe acabou de falar, né? mas não tem problema, né gente? põe aqui embaixo se vocês gostam de vídeos de slime se gostam deixa muito, 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 muito like a meta de like pra esse vídeo vai ser 10 mil likes eu sei que vocês conseguem então já deixa o like pra vir a parte 2 do vídeo então vamos começar então se você quer ver esse vídeo vem comigo vem com a Lulu gente eu vou ali pegar slime então vem gente as slimes já estão aqui do meu lado e essa aqui eu estou sentada na minha cama e eu durmo aqui no quarto dos meus pais mas eu durmo sozinha na minha cama, né? e gente o meu sonho é sempre ser uma YouTube e uma médica então vou ser os dois criança vou ser YouTube crescendo também vou ser YouTube e quando estiver adulta vou ser médica e YouTube essas duas profissões que eu vou ser é muito boa então vamos começar pela primeira slime bom gente eu separei três e né vamos ver se vocês vão gostar das minhas slimes bom gente não percebe não que eu estou com a unha então vai ser um pouco difícil de eu pegar na slime ó consegui pegar a primeira é essa aqui e eu vou chegar aqui perto pra mostrar aqui gente minhas unhas eu fiz ela ontem igual da minha mãe ó ela tem glitter seu slime não sei se está focando direito mas ela tem glitter vermelho azul e prata só dá pra ver eu acho mas é o vermelho e o azul né e ela faz muitas categorias então vamos pra segunda e gente agora vamos pra segunda slime eu separei três slime bem básicas que eu tenho né a outra é tipo igual né mas se vocês chegarem bem de pertinho vão ver que essa aqui é mais escurinha do que a outra e também tem os mesmos glitter tem pouco prata né mas como que a slime é um pouco média né parece que tem muito se vocês tiverem slime e está percebendo as pessoas falarem nossa tem muito glitter na sua slime não é o glitter é o tamanho da slime e eu estou aqui com meu irmão e com meu primo meu primo tem a mesma idade que eu eu tenho nove anos e meu irmão tem sete anos meu irmãozinho também é muito fofo eu também sou muito fofo e gente professora fica assim ai que gatazinha que me chute que me chute e mina me puxou todo mundo fica essa maneira que dizemos porque ele parece igualzinho olha esse adotor esse vídeo olha ele olha essa é muito gêmeo não parece gêmeo gente não a gente eu não considero meu irmão como gêmeo mas todo mundo fala então vamos para penúltima slime que é a maior preta então vamos lá eu tenho uma cinza que é pequenininha mas é bonitinha gostei dela e ela tem glitter vermelho gente olha como vai fazer o barulho mostra gente olha vai fazer o barulho viu e a minha slime preferida eu vou dar 5 segundos para vocês tentarem adivinhar 5 4 3 2 1 tentaram adivinhar a minha slime preferida é essa o tipo da minha slime preferida é clear porque eu acho muito bonito slime clear e eu também amo fluffy mas eu gosto mais da clear porque a clear se você botar corante alguma coisa assim quando você abre ela fica clear então é muito bom então é muito bom então é muito bom